Eu posso te dizer que o cobre e o ferro curam muita coisa. O feijão feito na panela de ferro tem mais vitamina porque ele sorta ferro. Coisa feita na panela de cobre, também, porque ele vai sortar cobre. O cobre tem capacidade de cura. O cobre foi feito... Vai liga de cobre nos deuses, não vai, filho? Sim. Nesses dias do passado. Sim. O cobre é puro, ele é limpo. O cobre tem força para tirar a energia negativa de tudo. E agora você pode ajudar este trabalho através da vaquinha. Link na descrição. Nesses trabalhos que vocês fazem, de festinha, de cosmo também, agora o povo está ajudando. Mas antes o povo não dava nada. Não levava uma vela. Então, depende. Esse trabalho depende. Muita gente não sabe que o cavalo deu as conchinhas para poder pagar o lugar de serviço de lá onde tem o centro. Depende disso. É a caridade, filho. Sim. Eu tenho que estar aqui também, claro. Eu sei que vocês precisam de ajuda para conseguir ajudar. Porque não é justo que só vocês tinham que tirar dos seus bolsos. Por isso que vocês precisam também de ajuda. A maldição de ter inventado o tal de dinheiro é esse. Antes, nos tempos de trás, se uma pessoa, um mecena, viesse falar, olha, eu ofereço minha casa para você trabalhar. Mas hoje ninguém oferece nada. Todo mundo é na base do dinheiro. Aí vocês têm que fazer o dinheiro para poder pagar, até mesmo para fazer a caridade, né, Fim? É verdade. Mas vamos lá. Vamos sim, pai. Eu antes eu tinha muita dificuldade quanto a isso, mas agora eu já consegui montar até projeto para tentar captar fundo para conseguirmos fazer isso. Vamos ver com o tempo. Vai para frente, né, pai? Não é. Bom, eu vou falar o nome de algumas pessoas, mas eu vou falar sempre pelo primeiro nome para não expor tantas pessoas que fizeram algumas perguntas aqui nos comentários dos nossos outros vídeos, tá bom, pai? É. A senhora Arlete, ela pergunta se o senhor pode indicar algum chá ou alguma coisa para enxaquecas e cefaleias, pois o marido dela já passou por muitos processos e até agora não teve resultados. A pessoa que tem esse problema, muitas vezes que ela é muito quente, que emana no corpo dela, muitas vezes é enhança, é o fico. Essa pessoa tem que tomar bastante água de sarsa, deixa a água mesmo, pode até sacudir a sarsa de uma noite para a outra, bebe a água só com gosto da sarsa mesmo. E a melhor coisa para a dor de cabeça é a batata, viu, filho? Quando os remédios, tem hora que vocês começam a tomar tanto remédio que tuxica. Então, a melhor coisa é você cata a batata, coloca de rodelo, deixa esfriar para trazer a batata onde está gelada, e bota nas fontes, bota na frente, nas centrais, faz uma faixa, mas toma bastante água de sarsa, que é uma beleza, porque a dor vai para a batata. Eu tinha falado para ela, para ela tomar chá de gengibre com limão e hortelã e colocar as batatas em volta da mente. O chá de gengibre, limão e hortelã, o senhor acha que também ajudaria? Também pode, mas tem que tomar frio o chá. Vocês sabem que é a tarde da erva cidreira, que se você tomar, às vezes vai no velório, o povo dá chá de ser erva cidreira para o povo se acarmar. Mas o problema da chá de erva cidreira é que se você ceder ela quente, a pessoa faz a mais agitada. Então, o chá de erva cidreira para acarmar, você tem que tomar ele frio. Hum, que interessante. E dessa questão da temperatura, eu não sabia, pai. É, quando a erva cidreira fria faz efeito mais rápido, e ela esfria, ela não vai deixar a pessoa agitada. Aí eu sei como é que vocês vão falar na linguagem dos cidres. Chudure. Ácido úrico. Ácido úrico. Na minha terra, eu falo de chudure. Se a pessoa tem chudure, ela já não deve beber. Se ela bebe demais, o arco vai poder, vai fermentar aqui no corpo dela, pode desenvolver até uma anisipela. Porque aí a pele, tanto da pele branca, quanto da pele preta. A anisipela depois de aberta, filho, a chaga é difícil de fechar. Verdade. É só na planta e na reza. No ácido úrico, o bom também seria a questão do boldo também, não é, pai? É. O limão, né, filho? É, outro limão. Vocês têm uma ideia que o limão faz... faz mal para os outros. O limão, dentro da barriga da pessoa, às vezes a pessoa tem aquela... como fala quando vira já ursa... quando já está chaguenta, é ruim. Mas quando o povo está com aquele pau, por exemplo, da gastrite, nós chamamos de... é... gastura mesmo, né, filho? Quando come a coisa errada, ou duas coisas curam. Ou você vai curar com o chá da mesma coisa, ou botando ele na goela para vomitar, ou então, você pode usar o limão. Porque dentro do estômago da pessoa já é azedo. Tomar mais limão não vai azedar mais ainda, não. Então, ele vai fazer com que o estômago por lá de dentro, ele é babento. Que a baba dele se reforça. O que que faz a pessoa fazer um buraco na barriga? De nervoso é a baba de dentro do estômago vai sumindo. Então, o nervoso faz a baba sumir. Tudo que baba bastante tem saúde. Repara no cachorro. Verdade. Então, tudo que baba bastante faz bem por isso que eu falo tomando babosa. A babosa faz bem por isso que eu falo tomando. Comer babosa faz bem por isso que eu falo tomando. O quiabo faz bem por isso que eu falo tomando. Porque vocês não gostam do cara barbado, que é o inhame. Tem dois tipos de inhame, tem três tipos de inhame, né, filho? Tem um que os chamam de cachique, o pessoal também chama de caramuela. É o cará de cerca. Tem a... Como é que chama? O cará que o povo chama de inhame no norte, que é o grande. E tem também o cara barbado. Vocês pegam na beira de brejo. O babento faz bem. Tudo que baba é bom, filho. Ele vai repor a baba de denostão. Mas quem que é esse preto velho que vem lá do outro lado para falar uma coisa mais que os médicos? Fim, muita coisa que no passado era tido como preconceito, hoje é cura. Verdade. Eu acho que você chama... Eu acho que você vai falar aranto. Aranto. Que é o nome que você fala. Essa planta, se você catar ela, bater ela, beber ela em jejum, uma foia por dia, ela ajuda no controle do cancro. Que você fala. Essa planta é muito boa, viu, filho? O senhor concorda que o melão de São Caetano também, pai? É um santo remédio. Melão São Caetano, unha de gato, arante, noni. Noni, sim. Aí se eu secar todas essas plantas, ele abate com couve. E aquele inhame, filho, cura até doença que você sabe que não tem. Faz sair tudo que é coisa de pus e ajuda na cura do câncer. Aí se eu falo isso, os povo vão correr atrás dele pra matar eu, mas não vai conseguir porque eu já fui. Como falam vocês, eu já me pirulitei. Eu já não tô mais nessa terra. Então não vai ter como matar eu porque eu já morri. Eu peguei uma pergunta que se repetiu algumas vezes. O senhor Amêndoa, ele pergunta se o senhor pode ensinar alguma simpatia ou algum chá pra curar o vício da bebida. Tem uma simpatia. Ela é meio nojenta. Mas você tem que fazer o seguinte. Cata uma barata, torra ela, faz ela ficar bem cinza. E mistura a bebida da pessoa, sem ela perceber. A bebida alcoólica que ela toma. É. Vai que a pessoa toma um vinho. Vai ser batendo vinho. Aquilo vai fazer a pessoa começar a pegar nojo. Então a barata, pela energia dela, pelo fato de onde ela vive, ela vai trazer essa sensação pra pessoas, energeticamente, pai? Ela vai trazer isso. Eu já contei pra você a história do grilo, né, Fim? Você cata o grilo, torra o grilo, mistura com o arco, depois você joga no quintal, os gringos não vêm lá pra comer lá, não. Hum, é verdade. É a mesma coisa com a barata. Fazer simpatia com o bicho morto, muitas vezes funciona. Eu vou contar uma pra você, que essa é dos mais antigos, mas essa funciona. Você já criou galinha, Fim? Não, eu diretamente não, mas a minha família aqui tem um, tem umas duas ou três pessoas que criam, aí eu convivo. Com elas, mas eu que fui responsável não, pai. Às vezes de cria galinha, cria galinha junta muito, muito, muito vermelho, e junta muito, a bichinha quando tá fechada, às vezes uma começa a atacar a outra, da qualidade de galinha. Então, assim, se você tiver um galo, a quantidade de galinha que você tem que ter, tem que ser de número de par. se for galinha de número de ímpar, ela sempre vai ficar ciumenta, e uma pode atacar a outra, e ataca até arrancar toda a ovelha dela de dentro, deixa uma judiação. Às vezes é farta de vitamina, e também porque tá fechada. Quando começa a dar muita mortandade da galinha dentro de galinheiro, a melhor coisa, você vai catar uma galinha, vai matar a galinha. Ou se aparecer morta, melhor quando você mata por isso. Eu tenho dota das galinhas, mas tem que ensinar ou não ensinar. Você cavou com um buraco no meio do terreiro, com a galinha virada pra cima, com as pernas viradas pra cima. Mas cavou com um buraco fundo pras outras galinhas não acharem. Aquele cheiro da mortandade, que só a galinha vai sentir que o bichinho tá enterrado lá, vai acarmar as outras, vai parar, e vai parar a bicheira, vai parar a mortandade. Quer mais outro pra galinha? Hoje eu tô pão pra galinha. Por favor, pai. Tem muita gente que fica preocupada, que tem criando de galinha pra vender o ovo. E em lugar onde tem muito trovão, o ovo gora. Qual que é a melhor coisa pra você não gorar os ovos? Você cata e faz uma cruzinha com carvão em cima do ovo. Não gora, filho. É uma beleza. Olha que legal. Acho que muita gente vai utilizar essa, pai. Geralmente, quando nós vamos fazer alguma coisa pra um bem, pra alguém, principalmente pra auxiliar na cura de uma doença, nós utilizamos esse trabalho e realizamos na lua cheia. Eu poderia fazer o contrário? Ao invés de pedir uma cura, eu pedi que a doença minguasse numa lua minguante? E na lua minguante. É assim que faz. Eu acabei de ensinar, de passar um pano, pra te dar um pano na lua minguante. Sim. Só que eu não... Eu tinha a seguinte dúvida, pai. Não saberia como essa seria a reação energética de ao invés de eu fazer a cura, a reestruturação da fisiologia da pessoa, se eu poderia simplesmente minguar a doença. É. É assim. Trabalhando na lua minguante, você vai minguar a doença das pessoas. Olha que boa dica. E quanto à expressão das luas, pra um trabalho, pra uma pessoa realizar, é crescer profissionalmente, eu posso utilizar a crescente também, não simplesmente esperar uma questão de lua cheia. É correto, pai? Pra crescer na profissão. Vai que o menino novo, a menina nova, encontraram o trabalho, falaram aqui, que eu quero trabalhar. Você vai levar três moedas antigas, junto com três gaínas de arruda, numa missa no dia 13. No dia 13 do mês. Você vai assistir essa missa, e no final da missa, você leva os três gaínas, e a rua das três moedas deixa no pé de um santo. Vai pra frente, viu, filho? São tantas as lições do Cristo que são apresentadas e não são seguidas, né, pai? Não é. O interessante é que, recentemente, eu fui questionado, pai, sobre o porquê do azeite ser algo que é bom ser consumido. E eu fiz uma conotação porque Jesus nas oliveiras, Oxalá nas oliveiras, e toda a... digamos assim, todo o efeito biológico que o azeite, que é retirado do fruto da oliva, ele faz um bem muito grande para o seu organismo e por isso deve ser consumido, mas com moderação. O senhor concorda? Tudo nessa vida é na sua devida proporção, mas se o senhor olhar, a oliveira e a videira de vinho é a prova de que Deus existe. por que o senhor coloca assim? Porque é remédio. Sim. Mas tudo tomado demais vira veneno. Mas é remédio, é bom para o coração, é bom para a alimentação, é bom até para a cabeça e até a folha da oliveira é o símbolo da paz. Verdade. Não é muito comum aqui no Brasil, mas pode ser conseguido. Não é comum aqui, mas lá na terra do povo que fala e rolar, isso aí dá que nem praga, viu filho? Sim. Pai, vou pedir a sua ajuda porque ultimamente eu tenho tido atendimento com muitas pessoas e que seria bom essas pessoas ouvirem o senhor dizer quais seriam o que o senhor indicaria de questão de ervas, questão de princípios básicos para auxiliar em vencer uma doença chamada depressão. Tirando todo o tratamento, todo o auxílio, todo o carinho, todo o amor dedicado, eu utilizo inicialmente para um tom calmante um chá de uma erva chamada mulungu que já me auxiliou muito outras vezes. Mulungu é carmante, aquela fedida, valeriana fedida também é carmante, mas o que faz a pessoa entrar nessa depressão, filho, é não se sentir parte de alguma coisa, é uma doença da arma da pessoa, pessoa que, ela se cobra demais, é a cobrança demais. Vocês cresceram tão grande, de pequeno para grande, tão rápido, que vocês não perceberam o passar do tempo. Os antigos não tinham esse negócio de depressão. Quando tinham outro, tomavam a cachaça e passavam. mas o povo, a tarde da depressão começou a surgir porque as crianças começaram a ser muito cobradas e essa cobrança de querer chegar na perfeição, de competição, porque vocês moram na guerra, no meio da guerra. É a pessoa não se sentir com paz. A primeira coisa é a paz. A primeira coisa é a paz. Incensar sua casa com incenso de paz. Eu falo muito daquele incenso do... Como é que chama? Aquele preto? Daqui a pouco eu vou lembrar. É o incenso mistura bijuim, mistura o incenso de igreja, daqui a pouco o incenso preto. Eu gosto muito de utilizar a mirra quando é para a questão de buscação É o irmão da mirra. O irmão da mirra que vem do outro lado do munaco, de uma ilha que fala português. Daqui a pouco eu vou lembrar. E é muito bom incensar sua casa porque incensando sua casa você está incensando seu coração. O que farta as pessoas procuram a religião só quando já está com depressão. A pessoa que está na religião ela não tem depressão. Quando ela tem a depressão porque ela está com Deus no coração. Se ela sofre porque ela sabe das coisas que vão acontecer. Ainda mais o espírita. Ainda mais o budista. eles têm uma aceitação das coisas. A depressão é a não aceitação das coisas. Mas aí é quando busca espiritualidade. Mas tem tanta gente o conselho não adianta porque parece que o povo que está com depressão ele só quer tomar remédio. Não quer escutar a palavra do preto velho. Ele bota uma uma tapa e bota o meio cera no ouvido para não escutar. Tira a cera do ouvido. Tira a tapa. Enxerga o teu redor e você vai ver se você não vai me orar. Para de cobrar demais do ser. Aí as plantas vão aparecer para a sua cura. Mas o mulungu é muito bom. Mas isso cura o corpo. Sim. A valeriana é muito boa. Ela cura o corpo. A cura da arma é Deus. É Deus que cura. Mas para Deus chegar na cura não é você e se enevela no pé do Cristo crucificado. É aceitar Deus dentro do seu coração. não é! Música Legenda Adriana Zanotto